A CIDADE NO BRASIL Como é que é? Eu vou se botizar aí. Make it happen, you know? Esta vez estamos aí. Os rapazes vieram dar um apoio em um gajo aí. Estamos aqui com a atividade aí. Estamos aqui com os rapazes. Tente as peças ao Sun as well. Espero que vocês gostem. Espero que vocês curtam a cena. Make it happen, yeah. O vídeo ao Sun, é? Let's get it. O que? Estamos aí, estamos aí. O que é isso, André? Nós, aqui. O L.S. Nós mesmo. The Beatmaker, The Beatmaker. Alamos, Alamos, Alamos. O Zubin para a Bunch. Eu estou aqui para te apresentar minha Niggas Gs mesmo. Eu estou aqui para te apoiar mesmo. One Love mesmo. T.L.G mesmo. J.K.A.R.A.P.A.N.A.Zona. Estamos com você. Continua. É bom. Você tem que ouvir real niggas. Eu te apoio Niggas Gass, mano. Eu estou me tirando. Minha Niggas G-Zs even. Minha Niggas G-Zs. Eu não sou te limpa, máis. Mera Niggas G. Aloha de terś assim. Eu não sou te inser ratchet. Te approve d MSC x2. Eu te explico. Vai fazer mais um trajeje. Consegue. Eu vou meになar, minha Niggas G, Sude. Olha o��라 aí. O cara de Deus está aqui Vamos juntos Vamos aqui Este é o homem Este é 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 homem O que é o que é o que é o que é o que é?